O áudio não tá muito bom, galera. Tá meio tremido. Tentei melhorar aqui, mas ficou, foi pior. Bora lá de memória, sobrenatural. Nós descemos lá, né, Lúcio? Vó voz, tá estranho, gente, ó. Foi feito o despacho. Opa! Olha isso, Lúcio. Cara, tava apagado, não tava? Eu tô ficando... Olha aqui, Lúcio. Eu vou apagar a minha lanterna aqui, pessoal. Vou apagar as minhas lanternas aqui, pra vocês verem. Vou colocar aqui. O áudio não é que o áudio tá ruim, o áudio tá horrível. Vamos ver o áudio, amigo, aqui. Bora ver os bichos. Cara, deixa essa câmera focar. A noite tá aqui fora e a luz acende lá dentro. Se o espírito acendeu a luz, ele é o espírito de luz ou ele é o espírito da eletricidade? Acende aqui porque não tá focando direito. Pessoal, vê certinho. Acho que a luz amarela aí fica desfocando aqui. Ô, Lúcio, deixa eu te perguntar. O Lúcio tá aqui, eu tô meio atrapalhado aqui. Ô, Lúcio, essa luz acende sozinha? Não, nunca acende. Agora tem que acender lá dentro e nós dois tá aqui sozinhos. Eita, meu irmão. É espírito mesmo, galera. Pera aí, pessoal. Vou tá pôr na câmera aqui. O pichão aí pro galera, ó. Eu vou bater um papo com o Lúcio. Vou levar a Rose aí pra libertar esse espírito, pra ajudar esse homem aí. Mas calma, Lúcio, cara. Eu tô aqui, não vou deixar. Vou tá sempre junto, a gente vai tá batalhando, certo? O espírito elétrico. Espírito elétrico? Espírito elétrico é aquele espírito que a gente viu lá no Pai Nenê. Se a Neidina cheirar aquela ruma de pó, meu irmão, o espírito vai ficar eletrizado. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que nada lhe incomodar essa pessoa. Entre em comunicação comigo aqui, o que há aqui no local? Ai, meu Deus. Mexeu uma coisa ali atrás, gente. Não deu pra ver, mas mexeu. Vou ficar bem aqui assim, ó. Ai, meu Deus. Mexeu um negócio ali atrás, meu Deus. Eu me assustei com a cadeira. Eu me assustei com a cadeira. Meu Deus. Meu Deus, outro aqui. Flutuante. Tá a pílula, galera. Aqui tá bichônico. Aí, tá bizarro. Aqui tá bizarro. É um balanço, galera. Ou é uma cadeira flutuante. Ai, meu Deus, galera. A mesa foi-se embora agora. Muita manifestação, Lúcio. Vai-se embora, Lúcio. Vai pra outro canto. Morar na ponte, né? Debaixo da ponte. Só pode. Porque o pobrezinho, eu acho que ele não tem condição de comprar uma casa nova. Meu Deus do céu. Gente, e aí? Morar embaixo da ponte ou continuar morando com os espíritos aí, galera? Que nem seu Lúcio faz. Eu acho que não tem opção. Qualquer uma das duas é ruim. Olha isso, Lúcio. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vou dar a minha luz aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Calma, Lúcio. Ai, meu Deus. Piscão na luz, ó. Esmaia. Não, não, não. Nós vamos lá pra dentro. Segura essa matéria, vou tomar mal. Deixa eu pegar a câmera aqui. Calma aí. Vai esmaiar, cara. Vai pegar a câmera. Esmaiar. Ah, não. Bichinho. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro. Pô. O cara é gente boa, né, mano? Não faz mal a ninguém. Eu vi aqui nos comentários que o seu Lúcio aí tá há três dias sem dormir, galera. Pode deixar aqui comigo a lanterna agora? Deita aí. Deixa a lanterna aqui, pessoal, enquanto o Lúcio deita. Pode ser que agora o seu durma, seu Lúcio. Três dias. Posso dormir? Fica aí. Três dias sem dormir, meu filho. Lúcio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou. Eu acho que não tem necessidade de deixar uma lanterna aqui, mas qualquer coisa, você me chama. Relaxa aí. Uma briba. A gente chama isso aí de briba. Lagartixa, né, o nome disso? Cara, e dão uma olhada ali no filtro ali, meu senhor. Olha isso, parece que tem algo. Eita, meu irmão. Aí eu dá... Aí é o fantástico das Casas Bahia, galera. Todo mundo tá ligado, né? Ai, tem uma cabeça ali. Cara, que sentimento horrível de que parece ter alguma coisa me olhando, senhor. Ai, meu Deus, eu senti a mesma coisa, velho. A lacote. Gostei, gostei. A lacote. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. A porta tá se abrindo, né, o vento, pessoal. Tá fechado, né, ali mostra que tá fechado. Opa! Ai, meu Deus do céu, galera. É o vento. É o vento, seu Lúcio, confia. Seu Lúcio, pode dormir. É só o vento que tá derrubando sua casa. Um tufão, uma ventania. Cara, e dão uma olhada nisso. Abriu, pessoal. O negócio tá fechado e abriu. Muita manifestação, né, galera? Só um vídeo desse é mais manifestação do que qualquer canal inteiro aí. Um vídeo tem mais manifestação do que em dez vídeos aí. De alguns canais por aí, gente. O homem atrai o maligno mesmo. Rapaz, dão uma olhada nisso, pessoal. Ah, você não te pegou, gente. Aí, porra. Eu arrancava logo as portas. Seu Lúcio! Arranque essas portas, seu Lúcio. Seu Lúcio desmaiou, velho. Não pode estar dormindo uma zoada dessa, não. Ô, Lúcio, então se cobre. Se cobre. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa o Lúcio cobrir aqui. Eu vou posicionar a câmera. Vou pôr a cadeira. Eu vou ficar aqui do lado dele. Bota se cobrir, viu, Lúcio? Mas... Deixa ele se cobrir ali, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pôr a câmera aqui. O áudio tá modificado, galera. Por conta dos direitos autorais, tá bom? Deixa eu ler isso aqui. Vou ler aqui, vou ler aqui. Mesmo tendo um tempo com o local quieto, o sentimento estava forte e macabro, parecendo que alguma coisa ia acontecer a qualquer momento. Deve ter acontecido, meu irmão. Por vídeo não ter terminado ainda... Eu fico preocupadíssimo com esse homem morando sozinho, gente. Deixa eu ver, acho que tá pegando aqui. Certo, deve tá pegando. Pessoal, o Lúcio tá aqui. Eu vou passar aqui com ele. Certo. Um certo tempo. Porque o cara tá pesado aqui no local. Ok? Eita. Ulisses e as suas magias aí, viu? Olha aí, olha aí o homem. O homem flutuando. Ai, mano, que bizarro. Ele tava flutuando, galera. Flutuando. Rapaz, viu isso que aconteceu, pessoal? O que aconteceu, pessoal? Salve, Eric. Tamo junto. Boa noite, cara. Quantos likes, família? Cinquentinha já, galera. Cinquentinha likes. Levitou. Foi levitão mesmo, galera. Ah, então ele levitou mesmo, né, galera? Mano do céu. Bichinho, tadinho, né, macho? Eu tenho pena. Ó, a Katia já teve até um déjà vu aí. Vixe, Katia. Será que tu não viu? Foi... Foi... Eita, 55 likes, família. Muito obrigado, galera. Que live show. Live toda segunda, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo aqui, ok? E dando uma atenção pro Lúcio nesse momento. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Um beijão no coração de todos vocês aí. Você que é fã do Memória Sobrenatural, lembrando que vai ter um vídeo por semana aqui do Memória Sobrenatural. Toda live a gente vai estar vendo um vídeo do Memória Sobrenatural, beleza? Encerrando o vídeo aqui. O link tá na descrição. Ajude o canal do Memória Sobrenatural a crescer mais e mais, porque é merecido. O cara traz vídeo pancada sempre. Um beijão no coração de todos vocês. Até mais. Falou e fui!